Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal, aquele momentinho da semana que a gente para para ver como que está a saúde da rede, como que estão os dados verdadeiros da nossa rede Bitcoin. Aqui, espero que essa semana vá ter uma pequena correção para depois ir buscar os 75 mil dólares. É, minha galera, e a semana passada eu dizia para vocês que o caminho estava livre para o topo histórico e aí está o Bitcoin monstruoso, certo? E você deve estar se perguntando, então já deu o que tinha que dar, professor? Claro que não. Então, o ano que vem, esse pico aí vai estar desse tamanho aqui, quando você olhar para trás aqui, você vai ver uma coisa desse tamanho e daqui quatro anos ele vai ficar em um tamanho tal que vai parecer um ruído do que você está vendo hoje. Então a tendência do Bitcoin é alta infinita, como diriam os meus amigos aí. O Matheus 20k que sempre fala que esse mercado não tem força para cair, certo, Matheus? Então, galera, por que eu estou falando que eu imagino que vai ter uma pequena correção agora? Porque é normal, é natural isso. Está vendo o ano da última vez? Quando nós chegamos na região do topo histórico, ele não rompeu de primeira. Ele fez uma pequena correção, mas não esperem correções muito grandes, está certo? Vai ser uma correção pequena aí para logo ele retomar a alta. Nós estamos em tempos de alta agora novamente, até porque os fundos não param de acumular Bitcoins. Eu cheguei até a comentar isso no Discord lá com a galera, por isso que é importante se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Entrar no grupo do Discord, entrar no grupo do Telegram para conversar com a gente e não se esquecer do like do professor, está bem? Coloquei aqui, eu acho um movimento natural. Antes falei isso daí, antes de acontecer, né? Ele bater no topo histórico e fazer uma pequena correção, não muito grande, está bem? Então, você participando dos grupos, você vai poder ter contato aí, conversar comigo, conversar com o André, conversar com muita gente boa. Aqui, por exemplo, o Alexandre ETF, ele sempre está falando lá de quanto o Bitcoin está sendo, como que está funcionando os ETFs, o que eles estão fazendo. E aqui ele está dizendo que a BlackRock vai comprar Bitcoin. Então, fiquem atentos, eles têm que lastrear, né? Eles vendem o papel e para lastrear eles têm que comprar Bitcoin. Então, obviamente que esses fundos estão comprando muitos Bitcoins aí, tá bom? Então, pessoal, veja o que aconteceu, o volume, por exemplo, o volume essa semana subiu monstruosamente 107%, ele dobrou de volume, bateu hoje na casa de mais de 70 bilhões de dólares. O volume spot está muito maior do que o volume de futuros, está bem? Então, quando você for fazer análise, tome cuidado, não faça análise só com o mercado de futuros, porque é possível que você vai acabar se atrapalhando aí, tudo bem? Eu sempre coloco para vocês aí os suportes e as resistências e aqui, para mim, está um suporte extremamente importante para essa semana. Não perdendo essa região, se for aí como foi essa noite para 64 mil, se não perder a região de 63 mil, certamente é o que eu estou esperando, tá bem? Fazer suporte nessa região para a gente ir buscar aí, romper de uma vez o topo histórico e ir buscar a casa dos 75 mil dólares. É isso mesmo que você ouviu, o professor está esperando que aí na próxima semana ou na outra, no máximo, a gente vá buscar as novas altas históricas, tá bem? Sobre a saúde da rede, o que nós podemos ver aqui? O número de transações aumentou um pouco, tá certo? A gente teve aí um pequeno aumento de 2% nessa região aqui, agora está na casa de 387 mil transações diárias. A gente vê que os endereços ativos aumentaram um pouco mais, eles saíram lá de 875 mil para a casa de 950 mil, um aumento de 7%, então mais gente se interessando, mais gente interagindo na rede, trocando os seus bitcoins. E também as sardinhas, quando a gente observa aí os novos endereços, também estão comprando. Veja que lá, desde o dia 11 de fevereiro, eles vêm aumentando, aumentando, aumentando e hoje nós estamos na casa de 434 mil novas carteiras sendo abertas, é bastante. Tive um churrasco esse final de semana com os professores aqui e muita gente perguntando, bitcoin, não sei o que, começa a aumentar, começa a chegar no topo histórico, galera. Já começa a sair nos jornais, começa a sair nos grupos e a tendência aí, agora o povão vai começar a querer entrar para ir fazer o preço do bitcoin disparar. Eles chegam sempre atrasados, quem está comprando, vocês sabem, obviamente, são os ETFs aí, é o institucional, tá bom? Sobre o hash rate, o que eu tenho observado aqui, que é a velocidade da rede, nós temos observado que desde o dia 7 de fevereiro tem enfrentado um pouco de dificuldade, essa semana também caiu aí em torno de 7% o hash rate, então a gente tem que ficar atento a isso, está acontecendo obviamente uma queda porque aumentou aí, veja que desde o dia, todo mês de fevereiro, tá vendo, a dificuldade da rede veio aumentando severamente, um aumento grande comparado com os outros meses, tá vendo, ela vem aumentando grandemente agora, ela deu uma pequena queda, então espero que agora o hash rate se conserte aí e volte a retomar a sua alta, lembrando que nós estamos muito perto aí do halving, então faltam poucos aí, 4, 5 mil blocos para serem minerados e nós vamos ver aí a inflação cair pela metade novamente, sendo o Bitcoin tendo uma inflação próxima aos melhores países do mundo. Sobre o balanço dos Bitcoins nas exchanges, a gente também observou uma pequena altinha, por isso que eu acredito que vai ter uma pequena correção, então a gente tem agora na casa lá de 1 milhão 830 mil Bitcoins, então quando a gente observa, tá vendo aqui, mudança em 24 horas, entrou Bitcoin na Binance, na Bitfinex saiu, mas na Aukex entrou, na Gemini eu tenho observado tá entrando, todos esses dias tá entrando bastante Bitcoin, tá vendo, eles já entraram quase 6 mil Bitcoins nesses últimos dias aí, nesses últimos 7 dias, 5 mil Bitcoins, então tá aumentando, tá vendo, a gente tem que ficar atento a isso, isso faz uma pressãozinha só nessas 24 horas entraram 7 mil e 300 Bitcoins novos, porque o que acontece é que chegando aí no topo histórico, muita gente que ficou presa acaba desistindo, acaba colocando para vender, imaginando que o Bitcoin vai quebrar para sempre e obviamente que quem é antigo como eu, você aí, sabe que essas pessoas estão completamente erradas e justamente agora que o Bitcoin vai começar a disparar, tá bem? Sobre a acumulação dos fundos, nós também tivemos aí, eles bateram a alta histórica deles no dia 2 de março, 1 milhão de Bitcoins acumulados e agora eles tiveram um pequeno recuo aí, estão com 966 mil Bitcoins, obviamente eles estão aí fazendo um suporte na alta histórica anterior, que foi aqui, tá vendo? Então se eles conseguirem fazer um suporte aí, obviamente esse valor vai subir muito, vai subir quanto, professor? Olha, só vocês observarem aqui, nós na outra Bull Run, nós estávamos aqui na região de 200, 300 mil e eles foram para 800, 900 mil Bitcoins, eles acumularam 600 mil Bitcoins na última Bull Run e não existia todos esses ETFs. Então o que acontece agora? O que vocês imaginam que vai acontecer agora? Eles tendo 1 milhão de Bitcoins, eles vão tentar acumular no mínimo mais 600 mil Bitcoins, né? Sendo conservador, eu imagino que eles vão tentar acumular mais 1 milhão. Então a gente pode imaginar que isso aqui vai chegar em torno de 1 milhão e meio a 2 milhões de Bitcoins, isso obviamente vai dar um choque no supply e vai fazer o preço do Bitcoin disparar. Então, caros Bitcoiners, segurem aí tranquilamente, nós vamos ter uma pequena correção ocorrendo, o que é natural, nunca rompe de primeiro, isso acontece com o Bitcoin, acontece com outros stocks, com outras ações, é natural esse movimento e obviamente que depois que ele tomar esse fôlego, ele vai para uma nova alta e provavelmente vai buscar aí a região dos 75 mil dólares. Espero que esses dados ajudem vocês nessa semana, espero que vocês tenham uma ótima semana e bons trades!